Como podemos conhecer a Deus? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, segundo Coríntios 1, 3. Segundo o censo de 2010, 87% da população brasileira se considera cristã. Mesmo com esta forte base no cristianismo, muitas pessoas ainda perguntam como conhecer a Deus e ter comunhão com Ele. Vejam o que Jesus ensina. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17, 3. Quando falamos a respeito de conhecer a Deus, estamos tratando de um assunto relacionado com a vida eterna. Na Bíblia as palavras amar, conhecer e guardar são tratadas como sinônimos. Quando buscamos conhecer a Deus. Ainda João nos ensina. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4, 8. Assim, para conhecer a Deus precisamos amar. Também é João que nos ensina que para conhecer a Deus é preciso guardar os seus mandamentos. 1 João 2, 3. Assim, as palavras amar e guardar devem ser entendidas como a mesma ação. Vejamos que Jesus nos ensina aqui. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João 14, 15. Estas duas ações são inseparáveis. Assim, conhecer significa amar e amar significa guardar os mandamentos. Veja como é simples. A lei de Deus pode ser sumarizada em uma palavra. Amor. Este ensino está completamente ligado ao ensino de Jesus. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. E de toda a tua alma. E de todo o teu entendimento. E de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Marcos 12, 30 e 31. A afirmação de Jesus resume os mandamentos em amar e amar. Os mandamentos de Jesus expressam seu caráter de amor. E quando com ele convivemos, vamos mostrar isto em nossa vida. Como podemos manter comunhão com Deus? Primeiro, pela leitura da palavra. A Bíblia é a carta de Deus para nós. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Segundo, ter uma vida de constante oração. Não há vida sem esta ligação profunda com nosso Deus. É importante termos momentos fixos de oração. Mas isto nunca deve impedir nosso contato contínuo com Deus. Devemos sempre procurar sentir a sua presença. Um bom momento para ter comunhão com Deus é durante as primeiras horas do dia. Não devemos sair para as atividades da vida de cada dia sem antes ter conversado com Deus. Assim, nos sentiremos mais fortes e vencedores. Não há vida sem esta ligação profunda com nosso Deus. O desejo de conhecer a Deus é acessível a todos. Faça esta oração e Cristo entrará em sua vida. Jesus, eu preciso de ti como meu Senhor. Abre a porta de minha vida e eu te recebo como Salvador. Obrigado por ter morrido na cruz para perdoar meus pecados. Por me dar a vida eterna e por me aceitar como eu sou. Toma conta de minha vida e faça de mim a pessoa que deseja que eu seja. Amém.